Quem espera não é bom de sair, estou sabendo A gente tá no início porque quem canta dizendo Vai cantar um que é melhor que o povo está querendo O show tá acontecendo e pra falar a verdade Um pouquinho de atraso que não é realidade Mas a turma de poeta tem responsabilidade Vamos cantar a verdade, vamos fazer parceria Que quem estava esperando agora sente a alegria E o preenchei meu atraso como um show de cano A live a gente inicia que o momento é importante A tarde é de poesia dessa hora por diante Cada um repentista já se torna um gigante O que eu acho interessante é que quem ouve o repente Vai exigir todo poeta que canta no ritmo quente Eu vou esperar que o povo peça no ouvinte estrague O trabalho é excelente, começamos a iniciar Marivaldo canta quente, mas eu não vou esfriar Vamos avisar o povo que o programa tá no ar Eu tô aqui pra cantar somente estrela que brinda Vamos cantar somente estrela que esse povo merece Escutar todo e sentir Tem uma dupla que brilha na tarde da cantoria Nós vamos cantar tema e coqueiro da Bahia E tudo que há O verso a gente auxilia Eu vim trazer poesia que é para o povo entender Que marival todos os anjos sabem plantar pra colher E agradecer ao divino por poder desenvolver Hoje é tarde, eu vim fazer toda a vontade do povo O marival tem paeia que é repentista noivo E que é repentista quando canta merece ganhar a flor Eu vou cantar para o povo do nosso prazer inteiro De João Pessoa, quem ouve o cantador violeiro De Recife, Itapaia, Itapaiana e Mojé Vim cantar para o mundo inteiro Nesse momento em seguida Sem esquecer o roteiro De repente vai partida Passando no rio no garejo Atravessando as verdes A minha maior ferida No meu corpo é a saudade Meu jeito é de cantadora Meu gesto é de amizade Que a mentira eu nunca vi E sou pregador da verdade Eu também canto a saudade A dor de um sentimento Pra toda a comunidade Aproveitando o momento Se hoje eu for noventa Mas você é sem você Eu vou cantar no momento O que é incorrigível Mostrar o clássico da rima E do meu repento minível Porque quem diz que não erra Acho que é impossível Eu também tenho o meu nível Num campo da poesia Sou repentista Que canto seja de noite ou de dia Se vocês gostarem da live Eu tô sentindo alegria Eu canto com simpatia Em menos de um segundo Hoje é com Edmilson E poderá ser com Raimundo Que eu sou matuto Das rimbas Cantando pra todos Sou um cantador profundo Mostrando existir o novo Em menos de um segundo Eu vou cantar pra meu povo E o povo fica feliz Pede pra volta de novo Esse meu trabalho novo Sempre tem a sua meta Eu não pude ser pastor Eu não posso ser profeta Porque Deus deixou meu nome De repentista e poeta Eu não posso ser atreta E nem um radialista E nem ser um repórter Para fazer entrevista Mas ele aprende ser um poeta Repetir O meu nome está na lista De poetas e sonhador Eu agradeço a meu Deus Nosso forte criador Por poder cantar a paz e o amor Repetista e sonhador Repetista e sonhador Com uma viola na mão Canta, busca seu valor Da Paraíba ou sertão E o Face é quem está fazendo Essa grande divulgação Tem aqui na região E gente de todo o país Bahia, Rio de Janeiro E até lá em São Luís E quem divulga meu nome Me fará muito feliz Toda viola tocando Mas tem que ser divulgada Gente parabenizando Quer coisas que mais agradam E repentista na sala Canta buscando atuar Uma viola tocada Quando ela mostra o baião Vai lembrar do repetista Que quando canta a canção Traz uma frase de amor Pra dedicar ao sertão A viola no salão Já me ajuda a crescer Seja na televisão No raio que a gente vê Depois que tá afinada A gente toca e vê Eu comecei a crescer Sem botar nenhum defeito Com poesia na água E viola presa em meu peito Por isso que agradeço Por isso que agradeço A meu Jesus Desse rei A viola eu dou respeito É beusa na passarela Mas ela pode ser branca Azul ou mesmo amarela Nas noites da cantoria Eu me inspiro com ela Essa viola é tão bela Bem perto do cantador Com a viola eu me inspiro Cantando canções de amor E é um algo que me faz De ser poeta e sonhador Viola pro cantador E a sua ferramenta Destaca em qualquer setor Sem joada, barulheta Mas acompanha o seu dono E estrada em poeira Essa viola calenta A alma de quem chorou É quem traz a poesia Nas mãos de quem divulgou Fez o meu pai me ensinar E me faz eu dar meu jogo Minha viola trocou A canção casa amarela O pai, o filho e o carro Que eu já conheço a tabela Mas ela acaba o estresse E carrega a minha novela A canção casa amarela Há muitos anos cantei E é com essa viola Que canto e de tudo sei Nunca ganhei a coroa E o mundo diz que eu sou rei A viola eu abracei Naquele tempo passado O meu poema cantei E me deu emocionado Com ela em minha plateia Eu dou conta do recado Não pude ser deputado Nem professor na escola Um chofé de caminhão E nem mesmo um craque de bola Mas eu sou um repetista Que deve tudo avião Tá vendo essa viola Mas é quem ergue a bandeira Feita de madeira e cola Tem cordão e tem terceira Mas ela sai comigo E ajuda a ganhar a fé A viola de madeira Que me faz cantar repente Canto com Jair Fabrício Poeta que está na frente E eu devo toda a viola E a amizade da gente Jair Fabrício É da gente que já prestei atenção Na viola toca quente Já controla o seu paião Enquanto vem cantar comigo Me encho de emoção A viola é mina em minha mão E pode tirar um defeito Como a viola é que eu canto A liberdade eu respeito A companheira que a tenho Guardada dentro do bem Com viola é minha jeito Na noite ou na madrugada Lá no salão do prefeito Eu debaixo da latada Meu repete e a viola É coisas que é minha granada Como a viola é afinada Eu não recebo que é ruim Posso descrever a flor Posso falar no jardim Que a viola é um sonho Guardado dentro de mim Essa viola é um sonho Essa viola pra mim É casa, é apo e gel Ela é igual um carro Porém só não tem pneu E cantar o verso sagrado É um dom que Deus me deu Francisco tem sua crença Um poeta e repentista Mudou seu nome na lista E agora está na imprensa Escapou de uma doença Que ninguém sabe explicar Mas Deus quis lhe ajudar Porque Deus é nosso rei Da convida eu escapei E agora volto a cantar Estou vivendo feliz Eu quero dizer até Seja o que Deus quiser E assim nosso Jesus quis Já brindei, já ganhei pentei E seja em qualquer lugar Agora eu vou abraçar Gente que eu nem abracei Da convida eu escapei E agora eu volto a cantar Disse Francisco Viole quem estava no etado Mas Deus teve do seu lado Porque Deus é quem consola Lhe mostrou a nova escola E pôde lhe recuperar Deus solta o inverno e azar E por isso recuperei Da convida eu escapei E agora volto a cantar Eu tô muito melhorado Abrandou meu coração Num surto mais depressão Um canto despreio ocupado Um assunto mal criado Um galope à beira mar E se acaso alguém mandar Num verso eu me destaquei Da convida eu escapei E agora eu volto a cantar Pra se escutir na poesia Pra se escutir na poesia Que às vezes o homem progride Ele escapou da covid Dos palcos da pandemia Retornou à cantoria E hoje pode improvisar Pode dizer e pensar Da maneira que pensei Da convida eu escapei E agora volto a cantar Ele até reverdeu Cantando a sua atração E veio cantar uma canção Porque ele melhorou Ligeiro recuperou Não tá pensando em chorar E agora vai gargalhar Do jeito que eu gargalhei Da convida eu escapei E agora eu volto a cantar Olha companheira Eu vi muito amigo Muito mal Em leilo Dei hospital E em fila Dei UTI Mas Francisco está aí Podendo ou lhe falar No Face No celular E gritar Como eu já gritei Da convida eu escapei E agora eu volto a cantar Esse Francisco Viola Tá cantando Novamente Controlando Seu repete Sem perder Sua vitola É patativa De bola Seja em qualquer lugar Porém Não vai mais chorar Do jeito que eu já chorei A corrida eu escapei E agora eu volto a cantar Eu pedi ao criador A Deus pai O soberano Que me ajudou Esse ano Me trouxe Paz e amor Eu tava sentindo dor Não podia respirar E agora eu posso gritar Como antes já gritei Da convida eu escapei E agora volto a cantar Eu estenta muito demais Não estou aduentado Não ando preocupado Só tô encontrando paz Numas notas musicais Que um sonho vou interpretar Que é pra o povo escutar E até me emocionei Da corrida eu escapei E agora eu volto a cantar Quem gostar da cantoria A poeta tava dor Porque poeta Quem canta Sobre saudade e amor Na luta pela cultura Sempre foi um sonhador A vida do cantador É cantar e ser feliz É mostrar o seu valor Assim todo mundo diz Eu vou cantar Eu vou cantar pra vocês E também pra Beatriz Na frente de Beatriz Dos anos onde analisa Quando o poeta canta Na frente da poetisa Deus dá autorização E o repentista improvisa Repentista improvisa E a tarde é suficiente Mesmo sem fazer pesquisa A família está presente Eu tô notando Eu tô notando na sala Que o clima tá diferente Traz inspiração pra gente A poetisa no meio Vou também agradecer Vou também agradecer Que o Moreirinha veio E é também nosso passeio Que anda e não quer nem freio O meu verso está sem freio Correndo desempestado Marivaldo pra que veio Pra dar conta do recado Por isso eu me controlei E me sentei de seu lado Eu vim cantar Inspirado pra live Vem ficar A live fica mais boa Vim lá de pedra De fogo Poeta Não fica à toa Pra espalhar O meu sonho No chão Dessa João Pessoa Essa dupla É muito boa A cantiga É excelente Nos bairros De João Pessoa Agradando A muita gente E o peixe Tá divulgando Na hora suficiente Tem cultura Para a gente Lá na rádio Tá com a rádio A rádio Divulga lá E o poeta Canta aqui Você fala o que sentiu Eu falo o que já sentiu Lá na rádio Tá com a rádio Tem cantoria E repete A dupla Cantando aqui Nessa estreia Da gente Se o povo Tiver feliz É de mil sotaque Eu quero cantar Repete Sem medo Da solidão Vou pedir Que Jesus Cristo Segure Na minha mão Pra eu poder Cantar sonhos Guardados Do coração Eu misturo As emoção Com canção E com repente Num bater Do meu baião Dessa viola Estendente Que repentista Quem canta Tem que ser Experiente Eu vou cantar No nascente E cantar No soco Da brisa Eu vou falar De Picasso E do quadro De Mona Lisa Pra ver Se traga É poção Na alma Da poeta Cantar sem fazer Pesquisa Que é feito De improviso Esse poeta Avisa E só canta O que for preciso E se faltar No salão Deus manda Do paraíso Quero fazer Tipo aviso Pra o mundo Entender Vamos cantar Companheiro Pra o mundo Sente prazer Pra viola Toca Mais Para a cultura A crescer A galera Pode ver Como é E a cantoria A sala Também tá cheia E era Tudo que eu queria E nossos Versos Voando aí Pelas Lentamente Dependo Da melodia Do grito E da minha voz Eu pedi A Deus do céu O que tá Ajudando nós A viola A acompanhando E a gente Canta A ver nós Essa saudade Em meu peito Faz tempo Que está chegando Mas hoje Eu tô lhe matando Dessa forma Que eu aceito Por alguém Que eu lhe respeito Que sente Todo valor Pra ficar livre Da dor Da febre E enfermidade Vou matar Minha saudade Dos braços Do meu amor Amanhã Eu vou viajar Pra lugar Bem diferente Mas eu vou Ficar contente Na hora Que eu chegar Vou começar Me beijar Debaixo Do cobertor Tudo já Se renovou Com minha cara Metade Vou matar Minha saudade Dos braços De meu amor Eu estava Eu estava Na prisão Veio ela E libertou E agora Feliz estou Pegando Na sua mão Vou cantar Uma canção Pra sentir O seu calor Tratá-la Feito Afro Pelo jardim Da cidade Vou matar Minha saudade E nos braços Do meu amor Ontem eu telefonei E ela me disse assim Mas não tem nada ruim E com você eu já sonhei Pra casa Só não voltei Que o carro Não me levou Eu fiquei No meu setor Mas volte Por caridade Vou matar Minha saudade Dos braços De meu amor Eu estava Preso na cela Ela veio Pra pertinho Me beijou Me deu carinho Pegou Na minha costela Eu sei que O beijo dela Hoje tem Muito sabor Como fruta Tem valor Me deu Muita liberdade Vou matar Minha saudade Nos braços Do meu amor Hoje eu vou viajar Chegou a ocasião Que eu quero apertar na mão Pra depois pegar Beijar E a gente Puxa e chave Baixo do pubertor Mas eu pedi Por favor Um beijo Por caridade Vou matar Minha saudade Dos braços De meu amor Eu estava Eu estava Na solidão E nos pecos Na avenida Me vigando Com bebida Pelo bar Pelo balcão Ela chegou No salão E disse assim Meu cantador Venha pegar Sua flor E me aperte Com caridade Vou matar Minha saudade Nos braços Do meu amor Ela vai ser para mim E também eu nasci pra ela Já lhe chamei de dozela E de anjo Quero mim Ficar sozinho É ruim Ela se distanciou Ontem me telefonou E hoje é realidade Vou matar Minha saudade Nos braços De meu amor Hoje eu vou cair Nos braços De quem me abraça E me ama De quem convida E me chama E de quem me empira Os cansaços De quem me abre Os espaços De quem só me dá valor E chama De sonhador E me mostra Uma duvidade Vou matar Minha saudade Nos braços Do meu amor Eu vou chegar No salão Onde ela Tá trabalhando Sempre ficar Sempre ficar Conversando E ela Prestando Atenção Já me chamar De tesão E de anjo Sedutor Eu me chamar De amor E ela Sem falsidade Vou matar Minha saudade Nos braços De meu amor Saudade Saudade Salmata Quem em batalha Não acha jeito Mas a saudade No peito Pode machucar alguém Hoje eu falo também Pra Moreira O cantador Pedrosa O declamador E pra Maria Minha saudade Foi matar Minha saudade Nos braços Do meu amor Eu tô sendo muito Dela É uma paixão Verdadeira Mas que ela É verdadeira E nada Ceder com a tela Nosso amor Não se atropela Já tudo Se revelou Eu tô sendo O seu amor E ela É cara Metade Vou matar Minha saudade Nos braços De meu amor A terra Que me criei Chamada De interior A terra Do cantador Que para o povo É o rei Pouca gente Eu avistei Mas a saudade Me explora Mas vou relatar Agora No salão Da cantoria Era sem forma E vazia A terra Que a gente Mãe Antigamente Eu pensava Que era difícil Demais Que a gente Não tinha paz Todo mundo Chorava Que ninguém Não se abraçava E o povo Sempre ignora Mas já melhorou Agora Eu digo Na cantoria Era de forma Em vazia A terra Que a gente Mãe Se do começo Eu lembrar A terra Em todos os instantes Tinha Portos Habitantes Para nosso Mundo De olhar Começou Multiplicar Está Diferente Agora O nosso Planeta Chora Com a Tecnologia Era Sem forma E vazia E vazia A terra Que a gente Mãe Já tem uma mudança E você pode acreditar Alguém pode trabalhar, já tem perseverança Mas vivem em desconfiança, chamando outro caipora Mas era briga toda hora, de tarde durante o dia Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre Tem histórias diferentes, a terra com diretrizes Uma terra sem países, sem leis e sem presidentes Hoje tem seis continentes, eu posso dizer agora Graças ao estudo que explora, ciência e geografia Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre Fora em todo o meu passado, comecei a analisar Sem face pra divulgar, eu era pré-ocupado Mas hoje já tá mudado, que ninguém o ignora Se transmite em qualquer hora, essa nossa cantoria Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre A terra de muitos planos, dos dinossauros também Mas agora a terra tem viajantes e ciganos Mais de três bilhões de anos, recebe sem ter demora E o pecado está agora, tirando a nossa alegria Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre Nossa terra foi assim, você pode acreditar Sem pecado pra criar e sempre faltando capim Hoje tem flor no jardim, tem mata dentro da flora Mas se cantar toda hora, festa que a gente inicia Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre Era sem forma e vazia, a terra que a gente morre Ela é quem zela ao neném, que a gente chama criança De tudo bom ela cansa e o seu projeto é seguro A mãe pretende o futuro, enquanto o berço balança A mãe sai pra balançar, uma criança tá ouvindo E quando ela tá sorrindo, começa a se alegrar Bota ele pra deitar, depois que ele enche a pança Tendo toda confiança, por isso é que eu digo assim Bota do berço e balança, mãe que não acha rir A mãe só sabe o que é, é amor que nasce no peito Pra cuidar é desse jeito, pra batalhar usa a fé Sempre pegando no pé da criancinha que alcança Que nunca faz a mudança Por isso que sempre juro A mãe planeja o futuro, enquanto o berço balança Marivaldo, meu parceiro, o estilo é diferente Conte um, dois, três Vou pensar em Deus primeiro, pra poder cantar Repetindo em torno de quatro, cinco e seis Você é experiente, devagar a gente vai Você cantando comigo só não vai correr perigo E se for por dez, tem aí vai De toda maneira, sigo tendo Deus como padrinho Por de um, dois e três Você sendo meu amigo, eu quero ficar juntinho Ponte quatro, cinco, seis Eu vou andar no caminho só com fé do Adonai Você cai Caindo Deus me ajuda E a conversa muda e se for por dez, tem aí vai Agora a conversa muda e você é o meu parceiro Conte um, dois, três Quem pesquisa, quem pesquisa, quem estuda É feliz o tempo inteiro Tome quatro, cinco, seis Confio no mensageiro que ele é nosso pai Você cai Essa dupla tá formada e já vai sem temer amada E se for por dez, tem aí vai Eu vou fazer caminhada confiando no divino Conte um, dois, três Eu controlo a maionada e o meu raciocínio Conte quatro, cinco, seis Eu tenho como um domínio minha rima que se sai Você cai Se eu cair é diferente Vou merguer pelo repente Se for por dez, pega mais Na sala tem muita gente E o Face tá divulgando Conte um, dois, três É que o trabalho da gente já tá quase se encerrando E tome quatro, cinco, seis Mas tem pessoas chegando e a gente se distrai Você cai Com uma viola no peito Eu canto assim, desse jeito E se for por dez, pega mais E se for por dez, pega mais Adriano disse assim Agora eu vou revelar Mas ele vai escutar Do começo até o fim Sem achar nada ruim Seguindo essa vida é triste Na igreja é feliz Na oração permanece Um Deus que me fortalece Por isso é que eu sou feliz O Senhor é meu pastor É uma frase que eu vou falando Tenho Deus por tá cantando Tenho Deus de vida o amor É Deus que me cura a dor É Deus que me cura a dor E cicatriza a cicatriz Porque Ele é meu juiz Nas horas da minha prece O Deus que me fortalece Por isso é que sou feliz Ele tá me ajudando Nessa minha caminhada Nas noites e na madrugada Mas quando eu tô viajando Toda noite eu tô rezando Toda noite eu tô rezando De joelho na matriz Na oração peço bis Aí tudo acontece O Deus que me fortalece Por isso é que eu sou feliz O Deus que pego na mão Que nunca por todo efeito É quem vai curar meu peito É quem faz me dar perdão É quem me tira do chão É quem toda hora diz Queira cantar meu cocris Porque quem canta aparece No Deus que me fortalece Por isso é que sou feliz Quando eu tô aduentado Lá na minha residência Faltando a paciência Andando incomodado Fico muito melhorado Quando eu vou lá pra matriz Orando eu sou feliz Depois que eu faço uma prece O Deus que me fortalece Por isso é que eu sou feliz Esse é o Deus que dá salto Sem olhar para o futuro É Deus que não cobra juros É quem ajuda é Divaldo É o Deus de Marivaldo É o Deus de Beatriz Bota água na raiz Depois que uma planta cresce O Deus que me fortalece Aí me sinto feliz O meu Deus é verdadeiro Na minha projetação Ajuda Na profissão Pra eu ganhar meu dinheiro Me livra do desespero Daqui pro sul do país Assim ele sempre quis E o melhor acontece O Deus que me fortalece Por isso é que eu sou feliz Por isso é que eu sou feliz O Deus do amanhecer É o mesmo Deus do dia É o Deus da alegria Que me faz fortalecer É quem me deixa vencer É quem me deixa vencer Pelas ruas do país Ajudando meus guris Na igreja Em minha prece O Deus que me fortalece Eu me sinto mais feliz Eu vou quer ouvir agora Poeta que tudo canta Prepara aí a garganta Demostra a sua sonora É de Wilson sem demora Queira me acompanhar Mas não cante devagar Faça frase diferente Comigo o rolhão É quem te canta Quem sabe cantar Eu já nasci preparado Pra mundo da cantoria Pra um coqueiro da Bahia E pra o velhinho do roçado Você já é taripado Mas não queira gaguejar E também não vai tropeçar Pra não cair no batele Comigo o rolhão É quem te canta Quem sobe cantar Eu recomendo uma treta Mostre muita cantoria Me mostre sabedoria É do tipo que me completa Quando eu ajudo um poeta Ele pode até cantar Mas se eu quiser apertar Aperta a boca e o dedo E comigo o rolhão é quente Eu também quem sabe cantar Mas pode ir na carreira Que eu vou devagarinho Imitando um passarinho Cantando na capoeira Cantando na capoeira Mas só não diga besteira E se não quer ser padrinho E começar a me encabular Eu piso no calcanhar E depois não passo pra frente Comigo o rolhão é quente E planta quem sabe cantar Eu canto o quadrão mineiro Um coqueiro da Bahia Mas fico sabedoria No nordeste brasileiro Não vou perder meu roteiro E nem vou me encabular E se você me catucar Vê um doido em sua frente Comigo o rolhão é quente E cantar quem sabe cantar Quando eu canto o desafio Eu troco que sou poeta Quem corre igualmente atleta Se encabula fica frio Você é igual o rio E eu sou igualmente o mar Numa ilha se encontra E um arquipelo na frente Comigo o rolhão é quente Ele canta quem sabe cantar Eu sou muito preparado Pra cantar na criação Sou cantador do sertão Que canto em todo o estado Eu já tenho divulgado Meu nome no Ceará Você só sabe cantar Canta estreito sem enchente Comigo o rolhão é quente E cantar quem sabe enganar Meu repente continua E é de mim sentar de lado Mas está muito atrasado Com essa cantiga sua Você é guarda de rua Já eu sou militar Não pode me acompanhar E nem pode ser combatente Comigo o rolhão é quente E canta quem sabe cantar Eu lhe aperto cantando E você se aperreia Eu vou lhe meter a peia Pra você sair chorando O povo tudo mangando E começa a criticar E se você gaguejar Porra desse ambiente Comigo o rolhão é quente E canta quem sabe cantar Quem canta é com o marivaldo Tem que ser mais positivo Tem que ter o seu cultivo Tem que ter pão que tem salto Eu ando com o Edvaldo Fiz até cobra fumar E se você não parar Vai se perder na enchente Comigo o rolhão é quente E canta quem sabe cantar Já te piso em cantador Que eu enfim tô chorando Voltou pra casa pensando Que eu era o mandador Você não é genitor E pra que ver me insultar É melhor tu se calar E se afastar do patente Comigo o rolhão é quente E canta quem sabe cantar Ei, rapaz Vou cantar com a Beatriz Poetiza que imagina E na cultura nordestina Hoje aqui está feliz Nas palavras que ela diz No dia vinte do mês Falando com rapidez Sobre a cultura e a arte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Ela chegou no salão Sou feliz em fazer parte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você O meu nome está no meio Da live dos verdadeiros valores Por isso é que ela veio Por isso é que ela veio Não é só para um passeio Nem está na escassez E a frase que a gente fez Não tem ninguém que descarte Sou feliz em fazer parte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Não tem ninguém que descarte Mas quando ela chegou Eu me sentei Ela estuda nessa arte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Beatriz disse pra mim Cante aí Mostre fama do Brasil De pitorama e o muro E o muro de Belém Cante a flor Cante o jardim Cante a data Cante o mês Cante o canal de Suez Depois o planeta Marte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Chegando pra assistir Na hora que está sentada Ficou despreocupada E por isso eu lhe bati Agora eu vou reagir Pelo direito da lei Pra você eu já cantei E mostrei o meu debate Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Cheguei numa aventurinha Que é a live também Beatriz hoje está bem E comemorando esse dia E quem é bom não desvia E eu vou voltar outra vez Declaro a data e o mês Por isso que não descarte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de você Quando avistei Beatriz Chegando nesse salão Me pedindo uma canção E depois dela acredita o bis De toda forma eu fiz Pelo direito da lei E agora minha banqueira Valorizando essa arte Sou feliz em fazer parte Da cantiga de vocês Pela parede Pela parede Abre a viz pra melhoria Vamos lá conhece O que é 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 Tá terminando Mas depois eu vou falando O que vai ter Sem ter demora Tanta bem que não explora Não bater de cantoria Porque na Bahia Quero rever bem agora Quero rever bem agora Quero mais rever vamos 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 Quero mais rever vora Agra dessa bebeirinha Quero um poeta feliz E também é Beatriz, tu é Pisa que decora Quem está perdido agora, grito, voz e belo dia Croqueiro da Bahia, quero ver, vem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, ora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, ora Por mim já tá encerrado, porque a hora chegou Obrigado cantador, por me acompanhar agora Vou deixar pra outra hora, com outra live, sadinha Croqueiro da Bahia, quero ver, vem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, ora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, ora